Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, vocês estão gostando da sériezinha, então voltamos aí, mano, eu nem ia colocar outro vídeo hoje, hein, mano, mas se vocês gostaram, então vamos continuar aqui, olha, é o seguinte, eu vou terminar essa casa é agora, mano, então já deixa o likezinho no início do vídeo, demorou, nosso dinossauro tá aqui, o Tonhão, é uma fêmea, vocês falaram, é uma fêmea, agora que eu fui reparar, então vamos dar uma renomeada aqui, tem como? Opções, mudar o nome, aqui, Tonha, vontade de Tonha, pronto aí, já não tem mais problema, é uma fêmea, eu tenho que subir de level com ela, vou pegar outro dinossauro, eu vi que vocês falaram que tem dinossauro que é bom pra fazer loot, se eu não me engano é aquele lá no fundão, lá dentro da água, mas eu acho que é tipo um tatu, então vamos embora, vamos terminar aqui primeiro, eu já fiz todos os materiais que a gente precisa, aqui, o que que eu peguei? Peguei janela, a gente precisa de janela, né, porque senão fica muito escuro aqui dentro, então eu botei uma janela aqui e vou botar outra aqui de frente, ó, tranquilo, botei outra janela ali, ó, feito de madeira já, já fiz de madeira, aí a casa a gente deixa de palha ainda, que ninguém quer palhaço não, pronto, deixa aqui, de boa, o que eu tô reparando? O dinossauro tá me seguindo, velho, a cabeça dele aqui dentro, oxe bicho, vem pra cá, velho, só pode me seguir não, deixa eu subir nele aqui, calma aí, esqueci de dar a parada pra ele ficar lá em cima, porque senão vem aquele outro bicho aqui e mata ele, porque ele é meio fraquinho ainda, mas é difícil subir aqui com o dinossauro, vou deixar você, fica aqui, a gente vai sair já já, calma aí, fica aí, o que eu faço pra deixar ele aqui, deixa eu ver aqui a opção, se eu não me engano, é U, mas se eu apertar U, ele não me segue, deixa eu ver, é, não me segue mais, velho, não me segue mais, de boa, apertei a letra U aqui, nosso bicho, dá uma toletada aqui, hein, olha o tamanho do tolete da criança, vambora, agora ele vai ficar lá em cima, deixa eu ver aqui, cadê, 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 oito, agora a gente vai botar palha em cima da casa, aqui, teto, eu não vou fechar muito ainda, opa, nem sei não, calma aí sem querer, vou deixar a bunda na cara de vocês aí, rapidão, só pra fazer a parada, aqui, tem como fazer a escada, deixa eu ver, ah, tem escada sim, ó, hum, rapá, então a gente vai fazer a escada, pra fazer a escada a gente precisa de madeira, deixa eu pegar lá, deixa eu fazer a escadinha aqui, que vai ser bom, que eu vou botar bem aqui, ó, e a gente vai pro segundo andar, de boa é nossa? Eu acho que depois tem como dar um upgrade, não tem como não, nessa casa, tipo, deixar ela com toda de madeira, substituir, tipo, rust, deixa nos comentários aí, eu acho que dá pra fazer isso, me dá a mateira aí, bichinho, só pra fazer a fabricação aqui de uma escada, tá, fiz a escada aqui, e o sol está se pondo, a maré está subindo, o que que aconteceu? Que ninguém está subindo, ó, vamos ver como é que dá pra botar a escada aqui, como é que faz pra botar a escada, sabe que é isso mesmo? Que eu tô vendo? É isso mesmo, mano, ó, vai, velho, eu quero subir, mano, puxa, eu peguei 20 madeiras da onde, mano? Ó, que escada meme é essa aqui, mano, não dá pra me subir nela? Ah, eu botei o contrário, velho, meu Deus do céu, como que eu sou uma mula? Ups, grila, calma aí, eu tenho que fazer outra, eu fui uma mula, botei o negócio ao contrário O sol tá surgindo, eu tô achando que tá ficando noite, calma aí, vou até tirar a gama daqui a pouco Tá, tô com a escada, mano, como é que eu faço agora pra deixar ela de um jeito, deixa eu ficar a primeira pessoa Acho que é melhor pra botar Mas é que tá, como é que eu faço pra virar? Aqui é um bom lugar pra subir, né, tem a escada ali, de boa Aí, agora sim, ó, agora aqui não é burro não, aqui é inteligente, aí, ó Conseguimos botar a escada de um jeito que tá pra subir, hein Então dá até pra tampar o lado de cá já, calma aí Aqui, ó, vou tampar aqui em cima Tranquilo, tranquilo, tranquilo Agora a gente já tá, a gente já pode subir tranquilamente aqui na escadinha Dois andai, a casa de dois andai Muitos falaram, essa casa nunca vai terminar, eu fiz dois andai ainda, ó Só usei, batendo ali, de boa Então vamos fazer o seguinte, vamos guardar tudo que a gente já pegou Tem baú aqui, eu já fiz o baú, né, já, já fiz o baú aqui Deixa eu ver Opa, tem que botar, ah, dá pra botar senha, velho Vou botar uma senha que ninguém vai ver, mano, ó, zero, 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 zero Acabou, tio, zero Nossa, eu consegui achar um óculos Óculos é um lugar de coisa, depois eu coloco óculos, então Hum, isso aqui eu vou colocar no meu dinossauro lá também, ó É skin Eletrônicos Ah, não consigo mais botar mais nada Tá, aguardei o que tinha que guardar ali Tô com algumas pedrinhas aqui Vou botar dentro do meu dinossauro E a gente vai sair com ele agora A casa já tá de boa aqui, a rampinha Não tem rampa Tem rampa? Deixa eu ver Ah, tem rampa sim, ó Rampa de madeira Tá, de boa Ah, tem a porta, velho Mas que casa que não tem porta, mano? Porta Porta de madeira, porta de palha Portal de madeira Hum Então vamos botar um portal de madeira ou só Porta gigante É bom, né, botar isso aqui E aí depois botar uma porta Deixa eu botar uma portinha de madeira mesmo De boa Vambora Vamos fazer essas coisas aí Vamos terminar, botar a porta aqui na casa Casa sem porta não é porta, é casa Tá, vamos fazer o seguinte Vamos pegar ele aqui Vamos pegar madeira Porque eu tô sem madeira já Preciso de madeira pra fazer a última peça Vamos lá, bichão Vamos aqui na ilhazinha aqui do lado mesmo Você consegue nadar? Calma aí Tá, vamos pegar madeirona aqui Tirei o gama Que tava muito claro Vou pegar aqui madeira Ah, ele pega pouca madeira Então tem um bicho certinho pra pegar Esse aqui pega mais é planta É, pega palha Palha é importante também Mas esse aqui pega mais palha Vou pegar mais aqui Opa, bichão, tranquilo Tranquilo Deixa eu pegar mais aqui agora Ah, tá, eu mexi no negócio de fome e sede Então agora eu vou ter fome e sede, ó Só vê que tem até um pouquinho lá pra baixo já a fome, ó Então eu já modifiquei Porque não tava muito fácil, né Deixa eu ver se eu já consigo Calma aí Ah, já tem mais dois pontos pra liberar pra ele É, velocidade de movimento É importante Nada, nada A gente tem que pegar mais madeira Vambora Na real, é mais vantagem eu pegar as madeiras Porque esse dinossauro tá pegando pouca madeira Então deixa ele perto aqui Que eu já pego e já boto dentro dele Olha isso Diferença Consertando Precisava de silex Agora sim, ó Vamos quebrar esse aqui Pronto Temos o suficiente para fazer Aqui, ó Só preciso pegar os restantes aqui dentro Aqui dos materiais Aleluia Deu tudo certo, mano Vamos guardar aqui Vamos guardar aqui Aqui Vou comer aqui também Aqui De boa Comer tudo Vamos voltar Vamos voltar, bichão Vamos voltar que você já tá pesadinho Nossa, não dá nem pra ver a casa, véi Tranquilo Deixa eu guardar o bichinho ali em cima ali Vou guardar ele a ficar ali em cima Primeira coisa que a gente vai fazer Botar uma rampa, né Aqui, é Todo mundo compreende Não, primeiramente eu vou botar estrutura Pra não dar merda, véi Calma aí Calma aí Calma aí Que agora quebrou um pouco Ixi, essa aqui Essa estrutura de madeira é muito grande Muito, muito grande O que eu vou fazer aqui? Calma aí, então Calma aí Que eu tive uma ideia Tive uma ideia Tive uma ideia Calma aí Tá Aqui é Vocês estão ligados que aqui é engenheiro, né Então, tipo Eu já tenho ideia do que eu vou fazer Olha o que o engenheiro consegue pensar, ó O que a gente pode estar fazendo? A gente pega aqui Bota aqui a parada, tá ligado? Aqui, ó A gente vai crer mais uma aqui E aqui A gente pega e coloca mais uma aqui Fundação, correto? Todo mundo compreendeu aqui? Agora é o seguinte A gente vai pegar Vai botar a parada de madeira E vai fazer isso aqui, ó Cadê? Sobe Sobe, mano Tá ligado? E aí não dá pra botar, mano Calma aí Calma aí que A matemática não foi essa Mas eu acho que dá ainda, calma Aí, ó Aí, ó Beleza Agora aquele portãozão É, mano Eu não sei o que tá dando aqui, não O tio não quer, não Não respeita a privacidade, não, mano Acho que eu fiz merda aqui Ó Aqui a rampa ficou Agora isso aqui não quer ficar Agora se eu Fizer Se eu fizer uma porta de palha Vai dar certo? E aí, mano Acho que é estrutura também de palha Tô vendo que eu vou ter que fazer isso aqui, ó Calma aí, ó Calma aí Não me subestime ainda Não me subestime ainda Ainda, ó Ó Ó Ó Agora eu vim aqui Cadê a paredona? Ó Me dá licença, mano Me dá licença aí, velho Você fica xingando de burro, mano Olha aí, ó Tá chovendo aqui a casa? Não Tá chovendo ali Aí eu falo Ah, eu vou subir aqui Então, onde tá a chuva? Ó Ó a chuva Tá ali Mas eu não tenho nada a ver Eu venho pra cá, ó Minha casinha aqui não chove Tranquilamente na casinha onde eu nasci De boa Então a casa já foi finalizada aqui, hein Por enquanto Botei uma ali Tem uma parede que não era nem pra existir Mas já tem, né? Já que tem, tem Já que tem, tem Aí, ó Abriu Rampinha Tem um murão aqui de madeira agora Que eu não sei pra que que presta Mas agora a gente tem ele Vambora, vambora A casa já tá aí Já tá fechadinha A gente vai ter que fazer mais baú Porque meu baú já tá ficando cheio E o dino Hum, pior O dino também já tá, hein Vamos fazer esses baús logo? E se eu quiser trapacear? Botar um em cima do outro Impossível Não dá nem pra botar perto? Tranquilo, tranquilo Vamos acessar esse baú aqui Vamos botar tudo aqui Isso aqui já não vou usar mais Bom, já guardei bastante coisa aqui, ó Aqui já ficou cheio, ó Cheio de coisinha aqui E aqui é cheio de... Ó, tudo cheio de merda ainda, né, mano? Mas a gente vai melhorar Deixa eu trocar a skin agora do meu bichinho ali Do assento dele, já que a gente tem, né? Deixa eu pegar aqui Ô, caralho Ó, assentinho Ficou verde, mano Caramba Agora sim, velho, ó Ó, liberando picareta de... De metal E machado de metal Só que a gente tem que começar a liberar negócio de fornalha Essas coisas Só que a gente tem que... É... Explorar mais aqui o mapa, né, velho? Vamos aproveitar o dino aqui E vamos dar uma zoiada aí Vamos dar uma zoiada mais pelo mapa aí Não vou pegar madeira ainda Primeira pessoa de dinossauro aí Que se vocês nunca andaram de dinossauro na vida É assim, ó Você fica em cima dele Falar pra cá É tipo um camelo Aí a gente fica procurando aí algumas coisas pra pegar, mano Eu queria domar mais um bicho Eu tenho coisas... Ah, não tenho pego... Eu guardei todas as pedras Calma aí Para, para, para De boa Vamos embora O que é que você tá comendo aí? Oxe Você tá doido, pô? Tá com fome? Nem tá com fome? Tá doido, mano Calma aí, esfomeado Aquele bicho... Ih, caralho Isso aqui ataca o meu bicho, né? Ih, ele ataca, ele ataca, ele ataca Corre, 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 corre Ele ataca Nossa, pior que ataca mesmo, velho Hum, ovo Tem um ovo aqui, hein Nossa, siena, velho Por que que eu tô vindo pra cá, mano? Totalmente errado Isso, siena Siena, mate ele Bate nele Isso, isso Só tô ouvindo o barulho Eu não consigo olhar pra trás Ah, siena matando ele É isso, siena É isso que eu falo, mano Siena não presta, não, tio Siena é um bicho que não presta, não, velho Calma aí Agora eu tenho que fazer um jeito De pegar aquele ovo lá Tem um ovo ali, mano Nossa, siena vindo atrás de mim Não presta mesmo, não vai lá, lá, lá Nossa, ela corre muito Elas correm muito Eu não sei se eu vou conseguir fugir, não Eu vou fazendo a água Corre, 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 corre Aí Me salvei, me salvei, me salvei Vamos lá, dinossauro Ó, eu tenho que pegar aquele ovo Calma aí Meu objetivo é pegar aquele ovo primeiro Agora aquelas hienas não vão deixar eu fazer isso fácil Ó, já tô ali embaixo Já querendo atacar de novo Ô, desgrama Não, vem cá, pegar Vem Vem Seus trouxas Vem pegar Tá, eu afastei as hienas, hein Foi um plano bom, hein As hienas já não estão mais lá E esse bicho aqui vem atrás de mim Hum, posso agrar esses bichos na hiena Mas as hienas já estão seis Aí, bichão, fica aí Fica aí Ninguém vai te pegar, não Fica aí Isso Agacha aí Só vou ali pegar aquele ovo ali E já volto Vai, 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 vai Não sei que ovo é esse Peguei o ovo Tem mais algum? Nossa, esse bicho já ficou puto comigo? Ah, é desse bicho o ovo Nossa, foi mal o bichão Mas eu não sabia não Pensei que era o ovo de algum outro bicho Nossa, ficou putão comigo aquele negócio ali, velho Vazei Deixa eu ir pro lugar alto Que eu quero saber que ovo é aquele Acho que era aquele bicho ali mesmo Que ele ficou meio louco Tem um mapa que ele é muito, muito, muito grande, cara Essa ilhazinha aqui ficou muito pequenininha pra nós A gente já olhou tudo ela Eu tô achando melhor a gente ir pra aquela Ragnarok mesmo, hein Olha o bicho brigando lá embaixo, ó Ó, tem mais um bicho elétrico ali na frente, ó Vou tentar domar ele depois Calma aí, ele é muito grande Ele é muito grande Calma aí Deixa eu ver o bicho que eu peguei aqui Ah, ovo de tartaruga Ovo de tartaruga Como é que eu faço pra... Pra saber que leve que é o ovo de tartaruga Tá, ovo de tartaruga A gente tem como chocar isso? Como é que choca isso? Como é que choca um ovo? Eu não faço ideia Ovo de tartaruga A única coisa que eu faço ideia é você vai ficar aí Fica aí Eu vi um bicho muito grande ali do outro lado Eu acho que eu vou tentar domar ele Eu tenho coisa aqui pra dar ele? Tenho carne Mas qualquer coisa eu pego ali no chão Olha lá, olha lá, ele lá, olha lá Ele lá, olha lá Não tem binóculo não, velho? Pra dar uma olhada naquilo? Aqui não, mano Eu não tenho isso não Tecnologia avançada Ah, esses besouros é chato, mano Sai, besouro Só que aqui é cheio de... Olha o macaquinho, olha o macaquinho Vem Oh Macaquinho maneiro, velho Será que tem como pegar esse macaco da... Pra domesticar? Ó, nível 4 Nível 4 Nossa, acho que eu vou pegar esse aqui, hein Olha o tamanzão desse dinossauro, mano Vou tentar, hein Hum, aquele troço ali não vai deixar eu pegar Aquele negócio ali, ó Deixa ele ficar um pouco mais afastado Nossa senhora Diferenciado esse aqui, hein, mano Esse aqui é diferenciado Eu quero pegar ele, velho Vai, 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 vai Deixa eu pegar, mano Eu dou com medo daquele bicho matar ele quando ele estiver deitado Mas eu acho que não mata, não Vem, isso Vem, recumulado E o que é que você tá correndo? Metendo o louco aí Deu uma carreira aí à toa Porra, tá seguindo o bicho ali, caralho Nossa, ele é muito forte Ui, que rabada Ai Sai Sai Ai, que rabada Nossa senhora Nossa, ele é muito forte A paradinha não deu, não Isso aqui não tá dando nem dano nele, velho Acho que isso aqui já era Isso aqui não tem como eu domar, não Quebrou, quebrou o meu string Já era, já era, já era Corre, corre, corre Aquele ali é muito forte Deixa nos comentários como é que faz pra domar aquele bicho ali Porque desse jeito eu tenho certeza que não é, mano Vamos, o bicho não vai em cima lá paradão Tá de boa E a tartaruga E a tartaruga Lível 20, hein Dá fraquinha não você, hein Deixa eu voltar pro meu bichinho ali Eu tenho que consertar essa parada Ih, eu consigo pular de volta? Acho que não, hein Não consigo pular de volta, não Sei que muitos falam assim Tenta, tenta, tenta Mas se eu cair aqui já era pra mim, velho Sem essa Ó, o bicho não para de vir atrás, velho Sai daqui Desgrama Vambora, vambora, vambora Que a gente já foi muito bem-vindo aqui, não Tá lá embaixo, bichando, ó Cara, aquele bicho vai ficar seguindo nós até quando, velho O dano desse dinossauro é alto? Nível 8 já Isso aí, isso aí Fica feliz, meu Eu queria atacar Vamos tentar matar um bichinho daquele ali Vamos ver como é que é Será que o dinossauro consegue, meu Matar? Vamos chegar nele aqui E aí, bichinho, tranquilo? Interessante, né Então toma Ei Ó, não mata não Nossa, o dano deve estar muito errado Matei Matei, mas o dano deve estar muito errado Os dinossauros, velho Tive que dar umas 4 ou 8 bocadas ali no bicho Pra matar E as vinhas não estão ali ainda Nossa, elas estão aqui Tá, vamos seguir, vamos seguir Dinossaurinho, de boa Você é gente boa Não pega mais, não Pega assim, pega assim, pega assim, pega assim Cara, essa casa agora que eu tô olhando ela, mano Olhando todos os ângulos Ela tá muito feia, velho Muito feia essa casa Depois eu tenho que deixá-la toda de madeira Mas eu tô achando que eu vou trocar, guys Eu vou trocar de mapa O que vocês acham? Deixa nos comentários Eu nem vou fazer um vídeo tão grande, não Olha lá, o bichão ficou lá do outro lado Lá perto de nós agora, ó Olha o tamanhozão dele Eu vou pegar, eu acho que eu vou praquele mapa Ragnarok Ele é muito, muito grande, velho Isso aqui mesmo foi mais pra testar Ó, saber se vocês gostam desse jogo Parece que vocês gostam mesmo, né? Aí, o que que eu tô pensando também? Em jogar online Contra outras pessoas Tipo, tem servidor que dá 70 cabeça, mano Ele vai fazer roleplay nele Então, deixa nos comentários desse vídeo aqui Esse vídeo vai ficar pequeno mesmo Só pra mim saber de vocês aí Demorou? Deixa nos comentários Aí, a gente, nos próximos A gente faz online E no maior mapa que tem Com um monte de cara, tá ligado? Dá pra conversar no jogo Dá pra fazer tudo, mano Imagina, briga de dinossauro com outros caras, velho Eu acho que vai ser top, hein? Então, deixa nos comentários A casinha ficou pronta Tá aqui certinho nosso dinossaurozinho Então, deixa aquele like, compartilha Valeu, falou E fui, mano Tchau, tchau